Oi, 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 oi pessoal! Estou aqui mais uma vez e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um repelente orgânico para proteger as plantas desse monte de hospedeiros, de pulgos, de pulgão e uma série de outras coisas. Antes, se inscreve no meu canal, deixe o seu joinha, assista o vídeo até o final que é muito importante e vamos para o vídeo? Então, o que nós vamos precisar para fazer esse repelente orgânico? Nós vamos precisar 1 litro de água, essa água, ela está morna, mas não é morna, não precisa ferver, tá? É morna, olha, é morna só. Uma colher de canela bem generosa, que nós vamos colocar nessa água, mais um pouquinho, e aqui nós vamos fazer esse processo de derriter a canela. Por que a água tem que estar morna? Porque se a água não estiver morna, vocês não vão conseguir fazer com que a canela, ela dissolva, ela vai ficar assim, olha, cheia de bolinhas. Então, ela não vai dissolver. Feito esse processo, o que que a gente precisa? Dissolver ela toda, deixar ela sentar e depois vocês vão fazer isso que eu fiz aqui, ó. Um coador, esse daqui eu fiz ontem, pra deixar ela apurar bem e pra coar. Um coador que eu deixei só pra isso, olha, vocês têm que coar, por quê? Porque aquele restinho do pau da canela, ele fica no fundo, olha. Então, automaticamente, ele vai entupir o seu borrifador, ele tem que ser coado. Tá? Então, eu coei ele de ontem pra hoje e fiz isso aqui. Esse restinho aqui, olha, vocês verem? É o que sai desse pó. Então, se não coar, vai entupir o nosso borrifador. Olha, então, o repelente de ontem pra hoje, ele ficou assim, bem forte. Nós vamos colocar no nosso borrifador. Gente, a canela é tudo de bom. Porque a canela, ela é universal. Ela serve pra colocar na comida, ela serve pra fazer chá, ela serve pra fazer perfume. Ela serve pra uma série de coisas. Então, esse repelente orgânico, ele é bom, ele protege as plantinhas. E ele não mata os insetos quando vem até ela. Gente, uma dica que eu dou pra vocês, que é muito importante. Quando vocês perceberem que a planta de vocês tá com alguma folhagem com esse tipo de óleo, parece um óleo, vocês podem ver que tem algum tipo de inseto nela. Olha só, eu me descudei um pouco. Hoje eu fui dar uma olhada. Aqui embaixo, tem um pouquinho já de colchonilha, olha. A colchonilha, ela é esses pontinhos brancos que vêm na folhagem. Geralmente dá embaixo. Olha, aqui, ó. Geralmente dá embaixo da sua plantinha, olha. Aí, o que nós vamos fazer com o nosso repelente orgânico? Borrifar toda a nossa planta, olha. Por quê? O cheiro da canela não vai deixar que eles venham. Eles não gostam do cheiro. Borrifa tudo. O que eu liva embaixo, em cima, na folhagem. Detalhe, a canela não pode ter açúcar, tá, gente? É só a canela, a água morna. Espere esfriar e vocês fazem isso. Pode borrifar toda ela, de cima pra baixo. Olha só. E deixa ela assim. Olha só o meu cróton, como ele está. As plantas, em geral, do outono pro inverno, elas perdem bastante as folhas. E elas ficam com esse aspecto, que não é um aspecto, assim, tão vissoso. Mas por que o meu cróton tá assim? Eu deixei ela embaixo de uma outra planta e, automaticamente, olha o que aconteceu com a folhagem dela. Ela está adoentada. Então, vamos colocar o nosso repelente orgânico. Fazer isso aqui. Isso daqui vocês fazem a cada 15 dias. Assim, não precisa todas as vezes que vocês forem fazer, fazer essa solução, não. Faz um pouco a mais. Deixa guardadinho. E faz isso nas suas plantas. Vocês vão ver como elas vão ficar livres desses insetos. No meu dinheirinho em penca, na minha samambaia. Olha o tamanho dessa garota. Porque, gente, isso daqui é uma solução natural. Não vai agredir os outros insetos que chegarem até as nossas plantas. Por exemplo, as minhocas, que fertilizam o solo. As joaninhas, que vêm fazer o passeio. As abelhas, as borboletas. Mas, se você aplica nas suas plantas só veneno, automaticamente, quando esses animais chegarem, eles vão morrer. Ou eles vão levar para o ninho deles e vai matar todos eles que estiverem junto. Então, isso não. Isso é uma solução caseira, simples, barata. Porque vocês não gastam nada. E dá super certo. Então, tirando as dúvidas de quem me perguntou o que fazer. Espero que vocês gostem dessas dicas. São dicas simples, mas que dão resultado. Hoje, eu quero mandar um beijo especial para uma grande amiga minha. Que eu falei com ela hoje. Ela me falou palavras, assim, de incentivo. De continuação. De bondade. Então, o meu grande beijo hoje vai para a minha amiga Silvana. Silvana, as suas palavras são muito preciosas para mim. E você mora no meu coração. Aqui, aqui, aqui. Em todos os lados. Então, é isso, pessoal. Um beijo para cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica simples e barata. Se inscrevam no meu canal, que isso é muito importante. Compartilhe esses vídeos, porque mais gente vai saber dessas informações. E até o próximo vídeo.